Fala galera, GR7 na voz, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeozinho de GR7 Viva de episódio 69 E eu duvido que hoje você não assista esse episódio inteiro, mano Sim, hoje vai ser um episódio muito diferente e cara, você vai ver, você vai se apaixonar nesse episódio E aqui tá a construçãozinha do último vídeo, eu não mostrei ela assim, né, na nossa telinha bonitinha Mostrei só na time-lapse, mas vamos dar uma olhadinha nela aqui Então aqui fica a parte do ferreiro e trabalhar, tá? Bem-vindo aqui, mano, eu decorei muito bem, tá, mano? Eu peguei as ideias do maninho lá do vídeo, não esqueça de passar lá no vídeo que eu deixei no link Caso alguém queira fazer essa construção, não essa aqui, né? A do vídeo dele tá um pouquinho diferente, eu não fiz igual, mas eu fiz bem espelhada E aqui tá as decorações, cara, eu fiz um sininho aí em cima Cara, ficou muito lindo, tá? Ficou muito bonito, como vocês podem ver Aqui tá bem decorado, vamos aproveitar e já dormir e partir pro episódio de hoje Porque simplesmente tá magnífico, tá belo, ó, tá insano, mano Caraca, oxe, ele vai acertar a porta? Enfim, galera, hoje, mano, eu botei na minha cabeça aqui Deixa eu chegar lá na nossa casa, tá? Antes de tudo, ó, eu já tô com uns itens aqui, ó Muita shukebox, tá? Muita shukebox, vocês vão já entender o porquê Essa quantidade de shukebox Eu tô com pouco foguetes Só tenho dois, sim, só tenho dois foguetes E, calma aí, deixa eu parar aqui pra pegar a cana Cana, cana Eu não lembro o quanto de cana que eu vou precisar, mano Deixa eu encher essa shuke aqui Encher ela não, né? Porque é o seguinte, quem lembra que eu fiz essa shuke inteira de... Eu fiz essa shuke inteira de foguetes Essa shuke é a minha, shuke de foguetes e já acabou, cara Ou seja, nós gastamos muito foguete aqui Papo reto não é pouco Então vamos levar ela aqui E chegar lá eu vou craftar de foguetes Pra deixar já bem estocado Chegamos aqui no nosso brilho aqui Um bonitinho, maravilhoso Vou craftar esses foguetes aqui rapidão E eu já enchi tudo, mano Tá tudo cheio aqui Só que eu vou pegar um pack, né? Vou pegar dois, na verdade Depois eu vou lá buscar mais pólvora Calma, pronto Tudo ok, tudo clean Depois eu vou colocar lá no baú No baú do fim E agora é o seguinte, cara O que nós vamos fazer hoje Tá ligado com diamantes Eu tenho pouquíssimo diamantes E... Mano, eu quero mudar isso aí, cara Eu tenho muito pouco diamante E eu quero fazer, sabe o que? Deixa eu transformar tudo em bloco Cara, 17 blocos Eu vou deixar esses restantes aqui Só pra ter diamante no estoque Sabe por que, galera? É o seguinte, mano Eu quero... Deixa eu vir bem aqui, ó Bem aqui, bem aqui, bem aqui Em cima do nosso mapicho Do nosso briokicho Aqui, ó Eu vou fazer por hora aqui Não sei se vai ser agora Ou... Se vai ficar aqui Mas eu quero fazer uma torre De blocos de diamante, mano Sim Quero fazer uma torre Um beacon de diamante, na verdade Mais ou menos isso Uma torre barra beacon E como você pode ver Nossos diamantes São muito pouco, mano Caraca Já acabou o GR7 E acabou o nosso bloco de diamante Sim, ó É isso que nós temos de diamante, cara Mano Isso não tá nada parecido com a torre, cara Tá parecendo... Não sei lá, mano Enfim, hoje nós vamos mudar isso E eu vou minerar Mas vocês não tem ideia O quanto que eu vou minerar, não Eu vou minerar no mínimo aí Umas cinco horas Direto Você vai ver que eu vou ficar aqui Rico do diamante E... Sem muita enrolação Vou guardar esses dois Quatro diamantezinhos aqui Sem muita enrolação Eu vou minerar aqui No nosso antigo sisteminha Que eu tinha feito Lá quando eu criei o mapa Quem lembra, eu lembra E... Vamos direto, tá? Vamos direto Sem enrolação Já vou descer nessa minerada Tenho... Comida aberta Quando eu quero ficar com fome Uma coisa que eu quero fazer É dividir esse baú de foguete Com comidas Deixa eu botar ele aqui Pronto É Vou ficar com três packs De coisa Só pra eu guardar esse restante aqui, ó Tudo no esquema Já guardei no nosso baú do fim E agora O que nos resta É começar a nossa Mega minerada Eu acho que aqui vai ser A maior minerada do YouTube, mano Papo reto Eu já quero que vocês comentem aí embaixo Quantos diamantes eu vou conseguir, mano Comenta aí E no final do vídeo Vamos ver quem vai acertar E é o seguinte Já chuta aí, cara De... Dois packs pra cima Será, mano? Dois packs é pouco, velho Papo reto Eu acho que eu vou pegar uns cinco packs Então já vou dar essa dica Chuta de dois packs pra cima Que talvez você tenha mais chances de acertar Mas eu ainda não sei, cara Eu já minerei muito aqui Então nós vamos continuar aqui, ó Eu já recuperei minha picaretinha E eu sei que eu vou precisar recuperar mais Nós vamos continuar aqui Eu vou fazer um túnel gigante pra lá E vou sair fazendo túneis nas laterais E minerar em linha reta ao infinito E além por horas e horas No mínimo aí umas cinco horas minerando No mínimo Olha lá, tá? Bom, galera Já cavei um mega túnel aqui, tá? E meu som tá bugado Isso aqui é queda de FPS Então quando acontece isso É queda de FPS Cadê? Deixa eu ver quantos FPS Eu tô toado 23, 25 Tá oscilando bastante Mas tá bom Nós vamos voltar Pra cá talvez não esteja tão bugado assim E é começar a cavar túneis Isso aqui Quarta, red Eu cavei um túnel aqui Que eu não... Pronto Agora eu vou começar com os túneis, galera E, mano É agora que tudo vai começar, tá? E eu vou com uma picareta de eficiência 5 Eficiência é claro, né? Mas de toque suave Porque eu quero pegar o bloco bruto mesmo E depois Coletar com uma picareta de Fortuna Porque eu sei lá, mano Eu quero fazer assim Eu não vou pegar, mano Eu vou tentar pegar um pouco de redstone Mas eu não sei se eu vou pegar tudo, não Com certeza que isso vai dar redstone a rodo O que eu vou pegar mesmo É lápis, o azul E... Tem um mar de lava do meu lado Que eu tô escutando É lápis, o azul E bastante... Como é que eu posso dizer, cara? Cavão, mano Cavão também Eu não quero focar tanto É lápis, o azul e diamante mesmo Esse é o meu foco Então bora pra cima Isso aqui Humanamente impossível E o azul EnFaire 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, isso aqui é coisa de doido, mano. E não tem só túnel aqui. Eu quero explicar a primeira coisa. Eu comecei minerando lá no meu brioco, né? Como vocês viram lá no comecinho do vídeo. Comecei lá. Só que aí eu decidi. Pô, vou testar minerar nas camadas da 1.18, tá? Que você vê aqui, ó. Tô na camada... Cadê? 57, só que eu minerei na camada 56. Nessa camada aqui, ó. Você vê? 58. Na verdade, 58. Menos 58. Então, galera, tem túnel pra todo lado, cara. Até aqui tem túnel, ó. Túnel. Nossa, isso aqui, mano. É coisa de doido. Eu peguei tudo mesmo. Tudo. Eu tentei minerar aqui em cima, mas eu não achei nenhum diamante. É uma estratégia lá do nosso Mano Wills. Mas eu não encontrei nenhum diamante. Eu decidi fazer túnel só na camada 58. Como vocês podem ver, cara. Tá lotado, mano. Tá abarrotado de túnel pra tudo quanto... Tá lagando. Porque eu fiz uma doideira, tá? Eu fiz uma doideira. E eu minerei muito aqui. E eu achei muito surpreendente o resultado da minerada aqui. Nesses túneils aqui da 1.18, né? Que não tem mais diamante, ó. Na camada 11, padrão. E é o seguinte. Aqui foram os minérios aqui dessa camada, tá? Estão todos aqui. E os diamantes estão aqui. Junto com os da outra camada também. Logo de cara, eu mineirei mais na outra camada. Lá na camada 11. Já que nosso mapa geração é da 1.17. Eu usei também esse hackzinho, né? Como vocês sabem, eu gosto de utilizar o que está no nosso dispor. E vamos ter muita enrolação. É. Não rende muito minérios porque é bem divisório, tá? As camadas de minério. Cada camada tem seus minérios. Então, aqui é mais diamantes e redstone. Como vocês podem ver, bem pouco. 3 packs de redstone e mais um pouco aqui. É isso, tá? Mas vamos aqui... Essa shulker é de cavão. Pum! Meu Deus, cara. Se eu reclamar de cavão, eu não reclamo mais. E é o seguinte, mano. Ainda falta pegar com a picareta de fortune, cara. Sabe quanto isso aqui vai dar de cavão? Pode botar aí pra mais de 7 shulker. Aqui eu coloquei ferro e um restante. Ferro, ouro e lápis azul. Mas isso aqui não me importa muito que eu tenha um farm. Só o lápis azul. E aqui é redstone. Olha isso aqui de redstone, cara. Tá maluco, mano. Comenta aí quanto você acha que vai dar. De redstone, quando eu pegar com a picareta de fortune. E de cavão. Eu quero ver vocês comentando aí. Pra mim ter ideia se vocês estão bons do Minecraft. E aqui tá o ouro, cara. Tá o ouro assim... Tá o diamante, mano. Aqui tá o diamante. E vamos lá. Pum! Galera, olha pra isso. Deixa eu até separar esse bloco aqui. É o seguinte. Aqui em cima, camada 11, geração 1.17. Eu minerei muito mais tempo lá. Participar umas 3 horas. Eu minerei lá. E umas 4 horas foi minerando por lá. E umas 2 horas somente aqui. Mas você vê que é o seguinte. É... Aqui, ó. Um pack e 35 mais 31 de ardósia. Ou seja, basicamente 2 packs. E mais um pack e 19. Vamos juntar tudo. Dá a camada aqui de baixo. Cara, eu acho que tipo assim... O foda aqui é que você tem minerar com beacon, tá? Fazendo túnel. Que essa pedra é muito venta de quebrar, cara. Você vem aqui, ó. Ó. Eita! Meu Deus! Ao vivo, cara! Não, 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 não. Você tá de sacanagem, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, mano. É muito cagado, cara. Ao vivo. Covazzo! Puxa! Você tá doido, meu irmão. Não, isso aqui, mano. Isso aqui foi... Foi... Foi de... Pô. Vamos colocar aqui agora. Então, temos mais 2. É. Então, se tiver sorte, tipo, você sai minerando aqui, ó. Deixando você achar mais diamante. Essa é a estratégia. Tipo, você sai cavando aqui por cima assim, ó. Sacou? Enfim. O que eu quero mostrar pra vocês é que nós temos... Vamos juntar tudo, sem muita enrolação. Ah, e dando o meu ponto de vista. Vale a pena, sim, você minerar, claro. 1.19, 1.18. Você vai ter que minerar aqui, caso queira achar diamante. Só que, cara, você tem que ter um bico, mano. Senão, você não vai quebrar, vai. Você não vai ter paciência. E você tem que ter um bico. Segundo ponto. Mojang, pelo amor de Deus, lança uma poção de Haste, cara. Se você tiver a poção de Haste, que é a pressa, cara. Você vai minerar infinitamente. Você não precisa ficar fazendo esses túneis. Você pode fazer uma linha reta, como eu vou já mostrar pra vocês. Foi o que me rendeu muito diamante. Vamos juntar tudo. Vamos pegar aqui, ó. 2 packs. Mano, 1, 2, 3. 3 packs e meio. Rendeu nossa minerada. Eu achei pouco, queria mais. Mas é isso aí, cara. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos montar a torre com esses minérios aqui. Pra nós podermos quebrar e ver quanto que vai render, tá? Só que eu quero mostrar algo pra vocês antes. Eu não quero correr, porque eu não quero enrolar muito. É aqui. Não morre, não morre. Boa, deu certo. Consegui chegar. E aqui eu minerei pra todo lado, tá? Aqui, galera. Pra quem lembra, eu abri esse salão aí uns episódios atrás. E se liga no tanto de túnel que eu abri. E eu já tinha aberto alguns aqui. Inclusive, tem uns minerinhos aqui, ó. Deixa eu deixar esse diamante aqui. Que eu tinha pego e colocado aqui. Mas pra cá foi tudo nessa minerada. Isso aqui não é o louco, não, tá? Isso aqui não é nem, ó. Tipo, se eu tivesse pegado todos os minérios. Mano, eu ia dar aqui umas 20 chukibox. Tá sério. É porque eu passei a pegar só diamante. Porque eu não aguentava mais, galera. E o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Tá no fim. Nossa, mano. Muito escuro. Muito escuro. Porque eu não tava botando tocha, mano. Eu tava minerando com a tocha na mão. E com a ideiazinha de minerar com aquela tocha aqui. E aqui é o seguinte, galera. Saca só esse túnel. Esse túnel, ele vai... Você vê aqui, eu tô na 200. Ele vai até a camada 1000, tá? Camada 1000 no X aqui, ó. Bem aqui no X, ele vai até o 1000. Eu tô no 200, tá? Então é loucura. E não foi só isso. Eu fui e voltei minerando aqui. Isso rendeu muito diamante, mano. Foi um túnel reto. De doido. E vamos agora fazer nossa torre. Porque eu tô louco pra ver o tamanho que vai dessa torre. Pronto. Tô aqui no local da nossa torrezinha minúscula. Mas de bloco maciço, né? Nós vamos pegar nossa Shooker Box de diamantes. Eu quero impirar aqui nossos blocos. Caraca, isso aqui é muito satisfatório de ver. Eu vou começar com os de Ardose. Caraca, os de Ardose deu bem mais, né, mano? Que louco, cara. Então vamos lá. Começando a montar a nossa torre. E foi, galerinha. Mano, que torre gigante, cara. Deixa eu aumentar a render aqui. Eu tinha colocado um mais pouco. Porque tava meio... Deixa eu desligar esse... Cadê? 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 Luzes. Não. Isso aqui evita... Lag, né? Também um pouco. Enfim, aumentar um pouquinho o gráfico. Porque, mano, essa torre dá pra ver de qualquer local do nosso mapinha, mano. Cara, um Enderman tirou ali. Isso aqui depois que atualizou pra 1.18 não já era mais gelo. Vamos descer aqui. E vir no teivadinho da nossa casa, mano. Ih, olha pro... Isso, olha o tamanho dessa torre bruta, mano. De diamante, cara. Que isso, G7? Não, 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 meu irmão. Não, maluco. Caraca, essa torre tá muito grande, cara. Galera, é o seguinte, mano. Eu quero saber de vocês quantos diamantes nós vamos conseguir quando eu pegar com uma picareta de Fortuna 3, mano. Fortuninha 3. Caraca, mano. Eu acho que vai... Pô, foram em torno de 3 packs e meio. Pela nossa conta, não foram? De diamantes bruto. Então, galera, eu acho que... Será que vai duplicar 6 packs de diamantes? Será, mano? 7, 7, 8. Então, chutem aí nos comentários. Eu quero saber de vocês. E, caraca, essa torre tá gigante, mano. E tem... Mano, tem muita coisa. Comentem aí agora, galera. Eu quero saber de vocês. E é o seguinte. Nós vamos quebrar essa... Essa torre. E todos os outros minérios. Mas isso vai ficar pra um próximo episódio, galera. Porque nesse não vai dar. Vai ficar muito gigante o vídeo. E eu quero que vocês chutem muito, tá? Chutem muito. Quantos minérios eu não consegui de carvão, de redstone e de diamantes, tá? Quero ver nos comentários aí, geral, comentando. O Tio GR vai ficando por aqui. E rumo ao beacon de diamante. Valeu, falou. Ó, seguinte. Deixa o like usando esse vídeo antes do Tio GR aí. Porque isso me motiva demais, galera. Demais, demais mesmo. E agora um forte abraço. Se inscreve quem não for inscrito. Valeu, falou. Fui!